Aí rapaziada, já estamos entrando aqui na estradinha de terra Ó, mostra pra cá, ó, pedra grande da Ponte de Atibaia É um caminhonzinho de terra, vamos ver como é que vai ser O cara faz qualquer carro passa, só pra levantar a poeira mesmo Vou esperar esses carros passarem, é isso aí, vamos ver o que o show vai fazer O show eu vou deixar a lista dele na descrição, o Nelkman Films Faz uns takeszão da hora, faz uns vídeos e nós já trouxemos ele com o drone A parada toda é pra fazer um vídeo louco A parada toda é pra fazer um vídeo louco A parada toda é pra fazer um vídeo louco Nossa, isso valeu não, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 A gente nem subiu, mas alguns carros não subiram A gente teve que dar uma ajuda lá Mas também não dá pra ajudar todo mundo Senão a gente nunca ia subir Os caras estão lá em cima Certo? É isso aí Esse aqui é o pico Muito louco, valia a pena vim de facinha Demorou porque Os carros velhos né, tá ligado O joguinho não passa de 100km por hora É mais demorado, mas mesmo assim Deu pra dar um pião da hora Ela tá aqui Colocar todos esses vídeos que a gente tá fazendo aqui Eu vou deixar aqui ó Para postar lá no canal, postar no Insta Marcar um nada, tá ligado Tchau 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 Valeu!